E a gente abre a edição de hoje falando sobre a prisão no estado do Tocantins de um dos suspeitos de assassinar o delegado do Amazonas na noite da última sexta-feira. O crime aconteceu em uma farmácia no bairro da Sacramento. O delegado de Manaus estava passando as férias com a família aqui em Belém. David José Santos foi trazido para Belém em uma aeronave do Graesp, desembarcando na capital por volta de dez e meia da manhã desta segunda-feira. Na sequência, aconteceu a apresentação na delegacia geral. David foi preso, já foi atuado em flagrante, estaria já indo para Santa Catarina. E tivemos que interceptá-los em um ônibus que seguia ali ainda pelo Tocantins. O crime foi registrado na última sexta-feira, dentro de uma farmácia, no bairro da Sacramento, em Belém. A vítima foi o delegado Aldinei Góes Alves, da Polícia Civil do Amazonas. O segundo homem, que aparece nas imagens, já foi identificado. Nós já temos não só a identificação, como também toda a dinâmica do fato. A pessoa que deixou a moto, o veículo utilizado, todo aquele modo operante que a gente consegue visualizar na filmagem, a gente já conseguiu identificar todos os envolvidos. A investigação trabalha com o atrocínio, que é o roubo seguido de morte, e não descarta a participação de terceiros no crime. Então agora é questão de tempo para a gente conseguir colocá-los todos na cadeia.